16 anos depois, o capitão da seleção nacional de futebol de Capo Verde anuncia a sua retirada da seleção com o sentimento de gratidão e de dever cumprido. Foi mesmo por amor e eu penso que ao longo destes 16 anos foi isso que eu passei às pessoas. Foi precisamente, eu toco nessa palavra amor porque é amor que eu sinto pela seleção de Cabo Verde, é amor que eu sinto pelo meu povo e que eu fui amando cada vez mais como foi dado pelo povo, pelo carinho que fui sentindo, pelo reconhecimento que eu fui sentindo e isso fez-me cada vez ser mais comprometido com a seleção, com o que quer que fosse em volta da seleção e com o meu país sem dúvida e estou super agradecido porque não há nada melhor do que podermos representar o nosso país e é um sentimento de gratidão e é um sentimento de dever cumprido e reconhecimento também do meu trabalho por estes anos todos. Diz que por enquanto nada está decidido, mas que a qualquer momento pode colocar um ponto final na sua carreira de futebolista para abraçar outros projetos e também dar atenção à sua família. Ainda nada está decidido, mas posso pôr um ponto final também à minha carreira. Tenho alguns convites para terminar a carreira e abraçar outros projetos, mas só que eu tenho uma família, tenho três filhotas em casa que já perderam bastante de mim durante todos estes anos e eu tenho que pensar um pouco na estabilidade da minha família neste momento, mas está tudo em aberto, poder terminar a carreira ou poder continuar a jogar está em aberto, mas há essas duas possibilidades neste momento. Por isso também é que resolvi nesta altura meter o ponto final na minha carreira na seleção, porque eu sei que hoje para amanhã posso meter o ponto final também na minha carreira profissional. Por seu lado, o presidente da Federação Capovertiana da Futebol agradeceu Marcos Soares pelo contributo dado à seleção e diz contar com a sua experiência, apesar de não ter ainda nenhum cargo reservado para o jogador na Federação. Continuamos a contar com a experiência do Marcos, com os conselhos do Marcos, portanto penso, e com os contactos do Marcos, portanto penso que isso é muito importante. Neste adeus, Marcos Soares lembrou do início complicado da seleção em que participavam nas provas e não conseguiam apurar, tendo sublinhado que o apuramento para o CAN 2013 foi sem dúvida o ponto alto da seleção e é um momento que irá aguardar para sempre na sua memória.